Olá, boa tarde, estamos de volta com o Senado Agora. Faleceu hoje pela manhã em São Paulo o deputado federal pernambucano Sérgio Guerra, ex-presidente nacional do PSDB. Guerra tinha 66 anos e lutava contra um câncer de pulmão. Ele estava internado há cerca de 15 dias no hospital sírio-libanês e teve o estado de saúde agravado por uma pneumonia. Nascido em Recife, Pernambuco, em 9 de novembro de 1947, Severino Sérgio Estelita Guerra era economista, pecuarista e professor. Começou a carreira política em 1981, quando se filiou ao PMDB. Foi deputado estadual por dois mandatos, entre 1982 e 1988. Chegou ao Congresso Nacional no ano seguinte como deputado federal. ingressou no PSDB em 1999. Em 2002, se tornou senador. Voltou a se eleger deputado federal em 2011. Sérgio Guerra presidiu o PSDB entre 2007 e 2013. Sérgio Guerra será velado hoje à tarde em Recife, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. O enterro será no cemitério Morada da Paz, no município de Paulista, região metropolitana do Recife. Em nota divulgada há pouco, o presidente do Senado, Renan Calheiros, afirma que Sérgio Guerra foi uma referência como democrata e homem público em todos os cargos que exerceu. E sua atuação em defesa do interesse público permanecerá para sempre na memória dos brasileiros. Renan determinou que a bandeira do Brasil, em frente ao Congresso Nacional, seja colocada a meio-mastro por três dias e vai apresentar um pedido de voto de pesar na sessão plenária de daqui a pouco, com a solicitação de um minuto de silêncio em homenagem a Sérgio Guerra. Senadores e deputados analisam uma medida provisória que promove uma série de alterações em regras contábeis e tributárias relativas a pessoas físicas e jurídicas. Algumas mudanças atingem empresas brasileiras que atuam no exterior. O texto já recebeu 513 emendas e foi debatido na semana passada com especialistas de diversas áreas. O relator da MP, deputado Eduardo Cunha, deve apresentar o relatório final na semana que vem. A medida provisória 627 de 2013 afeta diretamente as empresas brasileiras com operação no exterior. Muda a forma de tributação dos lucros obtidos pelas filiais que estão fora do país. Pela proposta, as empresas terão 5 anos para pagar os impostos devidos sobre o lucro adquirido. O relator, deputado Eduardo Cunha, quer aumentar esse prazo para 8 anos. As regras envolvem o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. A MP também prevê que 25% do lucro sejam incorporados ao balanço da empresa no primeiro ano. Então ela pagaria no mínimo 25% do lucro apurado no primeiro ano e o restante ela pagaria no máximo até o quinto ano subsequente. Com o relatório apresentado na comissão mista, esse prazo de 5 anos é dilatado para até 8 anos. Então ela tributaria no mínimo 25% no primeiro e o restante até o oitavo ano. Diminuir esse impacto de ter que pagar um lucro que ainda não foi disponibilizado fisicamente. Em audiência pública da comissão mista, responsável por analisar a MP, especialistas reconheceram que as novas regras trazem avanços. Mas concordaram que a medida não resolve alguns dos problemas que prejudicam a competitividade das multinacionais brasileiras no exterior. O regime brasileiro é um regime que maximiza a arrecadação no curto prazo. É um regime que prejudica a competitividade das empresas brasileiras no exterior. Muitas vezes ela não tem mais como crescer no Brasil. Para elas crescerem, a empresa crescer, ela precisa crescer para o exterior. E ao adotar um regime de tributação como se adota aqui no Brasil, na verdade eu estou prejudicando essa empresa relativamente a concorrentes de outros países. Para o representante da Confederação Nacional das Indústrias, a MP não incentiva o reinvestimento do lucro na capacidade produtiva da empresa, mas estimula a distribuição de caixa aos acionistas. A gente tem aqui de novo um incentivo ao desinvestimento, ao não reinvestimento dos lucros dentro das próprias empresas. Impacta a geração de emprego, impacta o crescimento econômico. Diante das críticas, o representante do Ministério da Fazenda admitiu que o texto não é o ideal, mas o possível dentro das limitações orçamentárias e financeiras do país. É preciso ter clareza de que nós estamos tratando da guerra fiscal em escala global. Então, de fato, há uma competição entre os países, e essa competição acaba gerando incentivos diversos. E, infelizmente, dadas as nossas condições, nós não temos condições de competir nessa guerra fiscal global. A medida provisória, ela foi adotada no sentido de melhorar as condições desse investimento lá fora. E ela representa, de fato, um grande ganho em relação à legislação anterior. O deputado Eduardo Cunha apresentou o relatório preliminar com alterações propostas pelos parlamentares. A expectativa é que o texto final seja divulgado no dia 11 de março. Até lá, o relator afirmou que poderá levar em consideração novas sugestões. Começam neste mês as videoconferências do Grupo Técnico de Trabalho da Comissão de Educação sobre o novo acordo ortográfico. O grupo vai reunir opiniões de especialistas em língua portuguesa, brasileiros e estrangeiros. O objetivo do Grupo Técnico é apresentar, em setembro deste ano, sugestões de simplificação que sejam consensuais para os países que fazem parte da Comunidade de Língua Portuguesa, a CPLP. Um dos objetivos é diminuir a quantidade de exceções. Nas regras de hífen, por exemplo, há guarda-roupa, guarda-chuva, mas há também manda-chuva, tudo junto, uma exceção. Palavras compostas por elementos de ligação deveriam perder o hífen. Pelo acordo escreve-se cor de laranja e cor de café, mas cor de rosa com hífen é uma exceção. Retomar os acentos diferenciais extintos pelo acordo, como em para do verbo parar e forma. E há ainda sugestões como trocar CH por X e palavras como chuchu, chuva e chulé seriam escritas sempre com X. O professor Hernani Pimentel, que faz parte do Grupo Técnico, foi a Portugal debater a simplificação das novas regras. O próximo passo é ouvir especialistas dos países signatários do acordo ortográfico. Nós vamos juntar essas sugestões num esquema para que em junho a gente já possa dizer essas são as sugestões simplificadoras mais interessantes. A Comissão de Educação do Senado, que criou esse grupo de trabalho técnico, não tem a intenção de ser contra o acordo. A intenção é colocar essas regras condizentes com o mundo de hoje. Foi um acordo definido a portas fechadas pela Academia Brasileira de Letras, sem a participação, por exemplo, dos professores de língua portuguesa. Então, veja só, é quem dissemina a difusão da língua e sem uma participação maior da sociedade envolvida diretamente com a nossa língua. A implementação definitiva do acordo ortográfico no Brasil foi adiada para 2016. A Academia Brasileira de Letras lamentou a decisão e considerou um retrocesso o adiamento da entrada em vigor do acordo. Nada de propaganda por telefone ou substituição de candidato em cima da hora. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou novas regras para a campanha deste ano. Veja o que muda. Os candidatos só poderão ser substituídos até 20 dias antes da eleição. Antes, a mudança era permitida até a véspera. Na propaganda eleitoral e na urna eletrônica, os candidatos não poderão se apresentar com o nome associado a órgãos públicos. Fica proibida a campanha por meio de telemarketing. Nos debates e na propaganda de televisão, será obrigatório o uso de legendas ou da linguagem brasileira de sinais, libras. O candidato só poderá financiar a campanha com recursos próprios até o limite de 50% de seu patrimônio, com base na declaração do imposto de renda do ano passado. Nas últimas eleições, não havia esse limite. O Senado agora termina aqui. Você acompanha daqui a pouco a sessão plenária do Senado. Continue assistindo a nossa programação. Boa tarde.